Vem, vem Fortaleza! Quando chega no grupo, churrasquinho quem anima A cerveja abre sozinha E chega o cantor oficial das farrinha A cerveja abre sozinha Quando toca os matão, as modernas e os breguinha A cerveja abre sozinha Tá me dando sede, Fortaleza! Cadeira de plástico, copo de requeijão Churrasqueira de roda de caminhão Leva um quilinho de carne E o que for beber hoje é sexta Quem fez, fez Quem não fez, não vai fazer E os B.O. segunda-feira a gente vê Quando chega no grupo, churrasquinho quem anima A cerveja abre sozinha E chega o cantor oficial das farrinha A cerveja abre sozinha Quando toca os matão, as modernas e os breguinha A cerveja abre sozinha A cerveja abre sozinha A cerveja abre sozinha E chega o cantor oficial das farrinha A cerveja abre sozinha Quando toca os matão, as modernas e os breguinha A cerveja abre sozinha A cerveja abre sozinha A cerveja abre sozinha Joga a mão pra cima e faz barulho aí, Fortaleza, por gentileza, vai A cerveja abre sozinha A cerveja abre sozinha Obrigado.